Eu não vim para trazer paz. Mais uma espada. Eu vim para semear a discórdia entre o filho e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Os inimigos do homem. Serão membros de sua própria família. Vocês podem dizer, deixamos nossas coisas e nos tornamos seus seguidores. E eu lhes digo, aquele que deixou sua casa. Ou pai, ou mãe, mulher, filhos, terras, pelo reino de Deus. Será recompensado cem vezes aqui na terra. E hartará o reino de Deus. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas se um homem perder sua vida por minha causa e pelo evangelho, eu lhes digo, ele lhe salvará. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então não queiram construir tesouros na terra, onde crescerá ferrugens e traças. E os ladrões o quebrarão para roubá-lo. Construam tesouros no paraíso, onde estarão seus tesouros quando também estiver seu coração. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Não, não, não.